Pronto, você não vai... Você não vai... Não vai dar opinião em time. O que aconteceu com aquele negócio... Você viu aquele negócio de época, viu? Que ele fez o menino lá? Em Cacimbra? 2019? Não. Você não viu não? Não. Você estava jogando pelo Pinho de Pedro, né? Era. Vem não. Você está lembrando que quando a gente ganhou lá da Serra Feu, foi o que eu fiz dentro do campo. Foi quando você caiu? Eu vi, mano. Eu digo, ei, sai de perto de lá, que ele tem um problema de ficar aí muita gente perto dele não dá certo. Vai ganhar tempo. É. Senão ele morre. Senão você se mande. Aí o Maricinho, eu digo, ô Maricinho, deixa eu ficar... Para aí, fica o parado aí. Aí eu digo, a hora eu vou te levantar, eu vou olhar a Serra na Serra do campo. Quando eu estou chegando na Serra, eu digo, eu vou vir para o gol. Aí nós ganhamos a porra de jeito. Até contra a Serra Feu. Até contra a Serra Feu. Nós já foi na final, não? Foi na final, contra o time lá da Bicha. Mas nós dava o sangue naquele campeonato. Aí eu digo, ei, passado perto dele, aquele que tem um problema é que vocês ficarem abafados e vai morrer aí. Você filmando, certo? Estamos batendo um papo esportivo aqui. João Batista e Salles. E agora está chegando, está chegando um cabo que vai ter que pedir a benção a ele. Ah é? Para falar de esporte, para falar de esporte, vai ter que pedir a benção a ele, porque aí entende, viu? E é pai, é pai de um dos maiores jogadores da chama. Que é... João. João. E o pai dele é esse aqui, ó. Nasta Zabel. Torcedor do Botafogo. Pai de João. Ah, mas... E o menino dele tudo era bom de bola. Tem os netos também que já são bons de bola. Tem os netos, tem os netos. O que é bom de bola? Ele está por fora. O Ilha? Tem outro também, né? E o Helio porque se machucou, né? Era bom. Quem? Sim, tem o Vito também, hein? Sim. Vito só que Vito não se interessa. Vito é habilidoso demais e não se interessa. Se se interessasse, era um... E ele é jogador de frente. Jogador de frente. Então o que é que acontece? A gente veio bater um papo aqui com esses caras do esporte. Os veteranos que mais entendem do assunto. Nós já falamos sobre o Brasiliense. Tinha-se um pensamento de que ia encerrar as atividades. E acabamos de saber que o Brasília está votando. O vice-presidente está com o time. E possivelmente vai estar no Jardim domingo bem cedo pela manhã. Então a Brasília é um dos times que vai estar lá no campeonato. No campeonato não, no torneio. O time de Lau e o time... Jardim, Lau e Brasília. Mais ou menos. É, só os três. E esse cara aqui é um dos caras que batia... Batia forte na bola. Esse era o cara que... Do meio de campo para frente era com ele. Era cada sabugado se pegasse para dentro... O caba não tinha nem como... E esse aqui é conhecido como o árbitro do distrito de São Sebastião. João Batista. Conhecido por Manézinho. Apostava e apitava o jogo. Manézinho está aqui. Você vai ouvir falar o caba apostar e apitar o jogo? Aí você está dizendo, né? Isso é uma denúncia aí, eu não posso confirmar. Aconteceu isso aqui. Depois que o caba apostou que ele começou a apitar o jogo, o caba disse... Como é que eu vou ganhar desse jeito? Ainda bem que não tinha VAR naquele tempo, né? Era tudo improvisado. João Batista. Quero que você me diga uma coisa. O jogo do Flamengo e o Racing... O lance que o juiz... Deixou passar quase cinco minutos para voltar o lance... E dar falta, porque tinha sido gol para o Racing... Aquele... Aquele lance... É normal, é natural. O juiz demorou daqui tanto para dar. Ele não foi criticado por ninguém. Eu entendi que ele... Ele tinha direito de voltar atrás. Foi muito tempo... Muito tempo para voltar, né? Para decidir. Uma coisa que está se vendo ali... Eu acho muito errado o VAR. Eu sou contra o VAR, verdade. Não, mas não foi o VAR... Não interferiu em nada, não. O VAR não interferiu. O que me chamou a atenção, Ninha... Foi o juiz. Herveto Ribeiro sofreu uma possível falta... Lá no... Perto da linha do esquenteio lá... O cara cruzou a bola e o Flamengo sofreu um gol. Aí... Ele fez o papel de árbitro de vídeo. Eu vi. Aí ele disse... Não, Priu... A falta aconteceu lá... Lá atrás. Tem vídeo não, né? Não tem, mas só que não usou o vídeo na hora. Tinha o VAR. Tinha o VAR. Tinha o VAR. Ele se equivocou se ele deve ter ido do Bandeirinha também. Que o Bandeirinha não deixou rolar, jogaram para subir a bandeira para dar impedimento. Não foi do lado do Bandeirinha também. Não, mas eu estou entendendo assim. Acho que ele quis usar a mesma técnica do Bandeirinha. Deixar a bola rolar e depois dar a falta. Eu acho que foi. Ele não foi muito criticado não. Eu acho que ele foi muito categórico. Porque se ele acertou... Parabéns para ele. É. Porque o Flamengo ia perder... O jogo. E não teve comentário contra ele não, né? Não teve. Nesse lance não. Agora ele é um ato muito jovem. E ele se perdeu em várias coisas. Mas acertou outras. Porque ele expulsou o jogador do Flamengo. Num carrinho de frente. Foi, foi. Eu achei que ele acertou também naquela jogada. Mas assim... Tem amarelo, né? Mas com todos os defeitos daquele juiz. Eu parabenizo ele por um jogo tão... Uma responsabilidade tão grande. Um cara jovem. E parabenizo ele. E a respeito do campeonato de São Sebastião de Cacimbas. Até agora não se... Não se ouviu nenhum comentário a respeito de ter ou não ter. Por conta da pandemia, né? É. Foi cancelado tudo, né? Cancelaram tudo. Aqui no ônibus de Minasete, né? Aqui em Cacimbas. Pronto. Falou em Cacimbas. Manelzinho conhece o campo que está sendo murado lá? Conheço, conheço. A estrutura, vestiário, essas coisas? Não, não. Não, não. Pelo que se ouviu falar. É... Foi uma obra importante pro esporte ali? É, é importante. É uma obra importante demais, né? Seja onde for, né? Não é só em Cacimbas não. Mas me diga, essa obra ali em Cacimbas é um indício de que o investimento para o esporte aqui em São Sebastião pode estar chegando, né? Porque se um gestor fez uma obra daquela no campo, então o próximo gestor com certeza vai ter uma visão melhor pro estado de Bilzão, né? É, eu acredito que eu não tenho que investir mais agora se você baixar. O Cacimbas já está pronto, né Maurício? Tem asfalto, tem esse campo que estão ajeitando, tem uma quadra. Duas quadras lá. Tem água, água encanada. Tem água encanada, né Maurício? Acho que agora só falta nós mesmo. Mas você acha que tem possibilidade de fazer esse muro aqui, aumentar esse campo? Rapaz, eu já escutei comentário de que o campo da trabalhadora foi leite que vai com o parque. Você parte lá, já para aumentar o campo. Aumentar o campo. E ele é jogador e ele tem aquele muro lá porque ele foi quem soçou. É José Arruda Cruz. José Arruda Cruz, né? José Arruda Cruz. Você que mexe com a agricultura, com o solo há muitos anos, a vida toda. Você acha que aquela parte de trás, aquele terreno, tem pedra por ali, não? Pedra? Não, acho que não. É o mesmo chão, né? Porque se tiver pedra ali, é profundo. É igual com as pedras que tem ali perto do muro. Que foi cortando e já foi cobrindo. Não se lembra, não se lembra. Aquelas pedras lá perto ali do banco do jogador. Do banco do jogador tem umas pedras por ali subindo assim. Só que cobriu já, né? Você lembra dessas pedras? Não lembro. Porque também tem uma pia que veio para cá e foi cobrindo, né? Ali tem umas pedras perigosas. E eram perigosas as pedras, não era velho? Perigosas mesmo. Aqui, olha, nós queremos estar dedicando um minuto de homenagem a um dos maiores jogadores da XAM, Inácio de Zabé. Porque a gente tem visto muitas homenagens depois que a pessoa morre, depois que a pessoa não existe mais. E eu quero dedicar essa homenagem a um cara que está vivo, firme e forte, com saúde, trabalhando. E o melhor, nunca abandonou o esporte, nunca abandonou o Botafogo. Vai para o campo, nem que não tenha treino, ele é um dos primeiros a chegar. Seu Inácio de Zabé, a sua paixão pelo Botafogo é desde criança? Desde criança. Aí é. Nunca torceu para outro time aqui, seu Sebastião? Jogou e conseguiu agora. Qual a função que o senhor fazia no campo quando era jovem? Lateral. Lateral. Ele jogou de volante também. Fazia dos dois lados? Jogou de volante também, velho. Jogou de volante também. Qual era a sua habilidade principal como lateral? Era dominar o passe ou a marcação? E olhar os companheiros aqui, os socos estão, né? Porque o lateral pega na bola, não olha onde o companheiro está e não vai. Ele era um tipo um líder, né? Ajudava a organizar a estrutura de passe, né? Inácio de Zabé, o nome do seu pai? João Inácio do Santos. João Inácio do Santos. Era o esposo de Isabel? Esposo de Isabel. Esposo de Isabel. O senhor tem algum filho que herdou alguma coisa assim no futebol do senhor? Eu que jogo bem, né? Não te interessa, né? Que interessa, né? Não, não, não. É o ronco. Não é mais. O interesse, a dedicação é pouca, né? Sim. Eu jogava bem também, mas... Parou também? É do tempo que o senhor Entendeu-se de gente Pra cá Esse tempo todo Na chão, teve um jogador Que o senhor acredita que É um dos melhores Nesse tempo todo Desde os mais velhos até os mais jovens Tem um jogador Menor, mas Não se interessa Não se interessa É verdade, então o Romário Nessa nossa entrevista É o melhor jogador Atualmente E você sabe Na chão Um jogador De todos os tempos De 60 anos pra cá Na chão Lá da chão Romário, né? E você, manezinho? Pra mim O melhor jogador que tá ganhando aí É, de 60 anos pra cá Pra mim O zagueiro pra mim O melhor foi ganho hoje Zagueiro, né? Zagueiro Zagueiro Gaioso Gaioso era da chão, né? Era da chão Era da chão De todos os jogadores De todos os tempos Lá da chão Primeiro Gaioso Na zaga E Romário De Pedro Pimenta Que é da chão Que na visão De seu Inácio Ele Migrou Ele deixou de ser jogador Da chão Da comunidade E a carreira de Romário Todinha Foi em times Aqui do distrito É verdade? Então É Eticamente Ele Ele Deixa de ser um jogador Da chão E passa a ser um dos melhores Jogadores Daqui De São Sebastião Mas já Se colocar ele Numa Numa eleição Por exemplo Aí ele já Ele já não consegue ser O melhor jogador De todos os tempos Porque ele vai dividir Espaço com Eli Vai dividir espaço Com o Piveto Vai dividir espaço Com Com o Cal Com o Miro Né? Então Ele é eleito Na minha opinião O melhor jogador Da geração dele Da geração dele Aqui Se a gente coloca ele Como jogador De São Sebastião Teve muitos jogadores Melhor Teve muitos jogadores Né? Ele tá Diga Diga aí Pra mim Cal Meia Valado Valado Cal era Valado Cal era Valado Quer dizer Um meio de campo Atrás, né? Só que quando tinha Cangarra vindo Da Pé Rua Ele adiantava mais um pouquinho Virava meio de ofício E fora Cal Melhor jogador Pra disputar com o Romário Aí Cafifim era lateral, né? Era ponteiro Era não Cafifim é ponteiro Aposentado, né? É ponteiro Só que o Vareci Não deu a opinião dele, não Da Xan De todos os tempos 60 anos pra cá Melhor jogador Do lado da Xan Coçou a cabeça Não sei que é você não Que você jogava rindo mais Seu grudo condenado Não, olha Se eu e você Nós tamo fora Deixaram nós de fora Nós não andemos nem No rosto Primeiramente No meu entendimento Só tinha dois Era burro e nuca Olha aí Aqui já puxou mais pra trás, né? Não, mas essa Não é nossa É uma bagunça Se assenta pra cá Burro e Qual a função Que eles faziam? Hã? A função que eles faziam Burro e jogavam na lateral Lateral esquerdo Ponteiro esquerdo Ponteiro esquerdo Lateral E nuca? Nuca Acho que era oito Era zagueiro, né? Não, não Até pronto Era oito Na minha Na minha Se comparar com esses dois aí Romário de Pedro Pimenta Em questão de futebol De habilidade E produção Ele entra Entre os melhores? Ele jogava assim Bom, entendimento Não foi da ignorância dele Ele não jogava tão mal Isso é o que é Bom, não jogava tão mal Mas hoje tá jogando, né? Mas é o seguinte Mas a ignorância dele É que nem a ignorância Que nem a ignorância do santo Não chega lá nunca Com a ignorância do mundo Romário, né? É porque assim O Odessi tá sendo já Criterioso na questão Na questão psicológica Do jogador, né? Ok Romário, olha aí Ele já jogou muito bem Dizem o que é Mas tinha a ignorância, meu cara Explosivo, né? Ele jogou bola no santo Porque no santo era só ele Ele foi parceiro Mas vai na seleção Todo jogo atuado E joga bem Por quê? Tá jogando com quem sabe Agora ele no santo Jogou bola Agora Agora vem cá aqui Seu João Batista Seja sincera Não arrudei, não O Odessi tá aqui Não tenha medo, não Quero que você diga Aqui de São Sebastião O pior jogador Opa Não foi o Odessi, não O Odessi, não O Bruto era o Odessi O pior jogador Não é o Bruto, não É o jogador ruim de passe Ruim Ruim de Mas ele tá Acendendo um cigarro Acendendo um cigarro Pode Pra mim um jogador Que até jogou no Botafogo Eu nunca gostei do jogo dele Foi Raul Não, primeiro Raul Segundo Raul Uma das principais peças Da foto histórica Do Botafogo de São Sebastião Era o pior jogador? Pra mim Conheceu aquela foto de Raul Meu pai E ele tá lá Tá, mas Mas era reserva Ou ele entrou ali Só pra vestir a camisa E tirar foto Ele entrou titular Ele entrou titular Porque ele era dono do time Ele era dono do time E ele sim Primeiro ele Depois sim Era Que era garapia Então Bora Raul Diga outro jogador ruim Em todos os tempos Aqui de São Sebastião Ele já disse sim Tem dois Ruins Tem dois, pronto Enquanto Mora assim, pensa Quem? Era o Tião e o Ano Tião Tião de onde? Para trás E o irmão de João de Bil E o Januncio? Januncio também Ele jogava no tempo principal? Mas era ruim demais? Jogava o irmão de João de Bil Porque o João de Bil era o dono Aí botava quem ele quis ir Mas eles tinham uma coisa Eles perdiam a bola Mas corria atrás Ainda tinha assim Mas tinha que correr Se não tirasse o João de Bil Ele tirava o Cabra do campo É, eles perdiam a bola Mas o Cabra se cuidasse Que ele chegava já Chegava já Diga aí Pior jogador O pior? Aqui foi ele Tião e Januncio Tião e Januncio Agora ele falou Você veio Que lá tinha três jogadores ruins E eu tinha Meu carro que é o Vão virar de Chiquinho de Cota Chiquinho de Cota Era de onde? Xão Xão? Era ruim demais? De passe, de marcação? Era para onde ele Ele jogava na lateral Mas era muito furão Furão demais Não dava confiança em ninguém É E aí Sálio? Pior jogador? Da qual época? Da época Da sua época para cá Mais fraqueira Raul Garapeiro Dois votos para Raul Garapeiro Garapeiro Só fazia esterado Cabeça não fazia nem um gol Não é dito Mas ela era toda vez no sol Então Mas de cabeça não pedia Não sabia cabecear Mas ainda hoje Continuou a mesma Vindade aqui De cabeça Mas o que é que faz isso? Como que faz isso? Como é que ele faz? Assim Para cabecear Fecha os olhos Eita Pronto Raul ganhou O pior jogador da história Do São Sebastião É isso aí E o melhor treinador? O melhor treinador? Para mim Para mim Que queira ou não Foi Jô Bil Para mim Ele botava onde? O melhor? Ele botava onde? E o pior? Pior tempo Hoje o treinador do Botafogo é lindo né? Mas Nino É que nem aquilo Chora Nem cava Nem tira a terra Mais um voto para Nino Mais um voto não O primeiro voto para Nino Apesar de ser o cara Que conduz o time Aos treinos e barran Se não fosse ele O time talvez nem existisse mais Mas como No critério De organização De técnica Ele recebe um voto como o treinador mais ruim Porque Não é ruim Que ele não maltrate a ninguém É O ruim é aquele que maltrata Aquele que maltrata Mas como Como treinador Deixa desejado Não deixa? Deixa que ele não liga Até ele é jogador Pronto Vamos Encerrar aqui Homenagear Para encerrar o vídeo Começar por aqui Homenagear um jogador Que já se foi Sim o técnico Para mim O pior técnico que existiu Aqui que eu conheço Geraldo Paleta O pior? O pior Porque nunca ganhou um título Muito ganhou de ninguém Apesar de Eu era esforçoso Não deixava o time cair Sempre estava ali Fazia despesas Fazia despesas Fazia despesas Mas Para mim foi o pior E dentro do esporte Qual é a função Que você mais Se identifica? Além do torcedor Deixa o torcedor Dentro do quanto? No esporte geral No esporte geral É uma função? Sim Rapazes para mim Como jogador? Como jogador? Não, não No geral Como? Você pode dizer Gosta de assistir jogo? Gosta de apitar? Empresariar? Esse tipo Rapazes para mim Não é apitar Para mim Apitar Que mesmo Agora sim Se tivesse a oportunidade De escolher uma profissão Dentro do esporte Dentro do esporte Em Juiz Ou em Jogador No geral? Não, no geral Você dizer Se o tempo votasse Eu fosse mais jovem Eu queria Entrar na área do esporte Nessa área aqui A área que você mais se identifica Além de ser torcedor Deixa o torcedor fora Ser treinador Bancar um jogador Diga aí Alguma coisa Vai dizer Vai dizer Nessa coisa Que é para ver Se ligar Por hora Você entra assim Por hora Porque ele não está Com ela Com ela Ela já já Não, não é assim não Não, não Você, você É a sua pessoa O que você pode ajudar Dentro do futebol Você tem vontade De ajudar De ajudar Em que? Você ajudaria em que? Na boa vontade Na organização, né? É A estrutura, né? E você sabe? Você sabe Na organização, né? Você sabe Que é todo dentro Toda vez, né? E seu Inácio Na área do futebol Tem várias áreas Que a pessoa gosta Às vezes gosta mais De assistir jogo Às vezes Se pudesse Tomava conta de um time Se pudesse Levaria um jogador Para ser um profissional Bancar um jogador aí Em times grandes Qual dessas áreas Que o senhor mais Não Eu sou mais de assistir E olhar os defeitos Que o estado Analista Analista E quando o Botafogo Campeão Tomar um E chegar em casa Com o outro leva Pronto Nós temos aqui Nós temos aqui Dois Dois organizadores Temos aqui Um analista E temos um ato Quem sabe A Maraco TV Não conta com esses caras Aqui Para fazer uma transmissão, né? Já que a gente tem um juiz Já a gente tem um juiz Tem dois organizadores Apoiadores E tem um analista O analista Ele só serve mais Para dizer os defeitos, né? Né? Normalmente É difícil demais Você chegar a um analista E dizer Não, esse jogador Tem essa qualidade assim Ele é bom naquilo Não, normalmente ele diz Não, esse cabalinho É ruim naquilo Tropeçou naquilo outro Não é verdade? Então pronto Esse é o time do esporte Em São Sebastião Queremos que o campeonato retorne Que a bola rola no estado de Bilzão Queremos Que a prefeitura Organize aqui Esse estádio Bilzão Né? É uma honra Ao saudoso João de Bil Que plantou os primeiros pés de Avelóis Quem começou a cercar aquele campo ali E murar Foi João de Bil E os amigos Foi não? Raul Foi Raul? João de Bil é depois? O muro foi Raul De Cisal Ou seja A ideia de murar Já nasceu naquele tempo Raul Do Avelóis Já foi Raul O muro de tijolo Aí veio a segunda etapa Foi a alvenaria Isso Já foi com o Raul Já Raul Beleza Que os meninos de linha aqui Só entravam pelos buracos É Tinha buracos demais Eu joguei tanto pedra e tanto terra na cara Os caras de estrelas Tinha um moleque de ativo Eles decidiam passar por buracos Era ali Mas toda vez teve confusão maior de campo Acabaram com esse campo dali Esse campo era o maior que Tava quase pra dentro daí Era onde? O campo velho Era aí Não tem alcançamento Era aí pegaram aquela questão Aí foi naquele arrumo Tão saindo baixando por cem campos Quem já deu um pedaço de terra Foi nas traças Era um campo ali? Fala pra casa pra lá Aquela baixada pra treinar Quem era aqui? Nós distoquemos Aí nós distoquemos Mas treinamos Porque não tinha outro campo Pra gente treinar Aí depois foi Onde que eu arrancou Essa terra aí Com o vedeiro Aí nós comecemos A menina Uma jurubéba Um bem Nessa entrevista É a primeira vez que eu estou ouvindo falar Que São Sebastião Além da Maiva Que fica quase dentro da rua Além da Maiva Já teve outro campo Já teve Era o campo Era o Campo Ele começava aqui Ele começava aqui no Chico E lá pra Pedro Não era ruim Só passeio Agora A outra pontada ruim demais Era assim Sou capaz de apostar Que da minha geração Ninguém Sabia Que tinha um campo ali Onde era o bar Onde é o bar De Roberto O bar de Creu Por ali Ali era um campo Não é Que tempo mais ou menos Foi de 60 Vocês eram jovens Já eram nascidos Já foi a conversa Que meu pai me disse Então vocês não conheciam Também não né Você sabe da história Eu era molinho Mas com o padre Pedro A gente era o Pedro Gerardo A gente era um franguinho Menino Nós vinham de lá Do Aracati Então o Valdeiro se jogou nisso Eu mais com o padre Pedro Joguei Eu não mais com o padre Pedro Nós vinham de lá Olha Era o Zé de Bisaca E o Vinácio do Zé Aquele O João Anuncio Um bocado de menino Todo pequeno Quando nós vinham Ele não deixava a gente Jogar a bola Entrava com o padre Pedro Por canto E o outro A gente abri Eu peguei uma briga Malfinada Com o Dião O Dião morreu Não é aquele mataraço ali Peguei uma briga Com ele assim Bati de mão a faca Tomei a faca dele E por aí Se pera Lá Porque a coisa era errada Porque se não deram ele Para a bola O Vinácio do Sebastião Era a maior mensagem Que tem aqui dentro Se não serve bastão Se não serve bastão Olha Não é né Dinasto Ali Quem comprava as bolas Era o jogador Era A bola de bolas De borracha Não era assim A anuncia da borracha De borracha Sim É Não era dessas bolas De couro não Não tinha bola de couro Mas para mim Era de borracha Não é Dinasto Nós também não podia Com a bola de couro Podia É ruim Aí nós fazia Se não desse o dinheiro A gente jogava também não Para fazer aquela Ficava só irando Ficava só uns dois anos Ele pode Lembra Escutou ele dizendo Das brigas Diga aí Uma briga grande Dentro do campo Que você presenciou Na sua história Retiro E quem? Serra Fias Briga grande? Grande Briga grande Mais ou menos Mais ou menos Qual ano? Agora Uns três anos atrás Foi Três anos Com a dona Braga Quer saber de uma pequena? Foi em dois mil e dezesseis Foi Não Empatou Empatou Não Foi pra cá Foi pra cá Foi de tempo que o Miguel Alano Jogou o campeonato aqui Dispulsou os dois títulos do campeonato Aliás Foi em dois mil e dezesseis Que a gente foi campeão Foi Foi Em dois mil e dezesseis Que a gente foi campeão Pelo Flamenguinho É Foi grande Foi grande a briga Agora teve uma grande também Entre um juiz e um jogador Teve faca e pode ir a veloz Foi não Um rapaz vinha pastar a bola em gol A bola vinha Eu fiz assim Aí ele chutou o meu pé Com bola e tudo Dando a cara no chão O juiz napitou a sota E por isso Pessoal Aliás Você estava num dia No final do brejeiro Pegou um cabo de faca Diz que a carreira foi grande Não Tive carreira Não Tive carreira Não Você Saiu com o jogo Essa carreira Tive carreira Não Achei Como é que o cabo se livrou Das faca Era o cabo com a faca E o bandeira com É Com a bandeira Tava Tava no dia O interno naquela boca Daquele lado Do lado Naquele A sensação Odesse Uma hora dessa Você como torcedor O sentimento que você sente É de quê De tragédia De ver uma coisa Não O cara Que aconteceu lá Cada um acontece Porque o cara vai Juta a bola Segundo Aí você está Doçando pelo time Aí você acha Que é aquela bola Aí o juiz Deu uma farta Né Não dá Dá um impedimento Se você não está impedindo E por aí começa Poderia não impedir Né É Então o impedimento Aí a gente começa Aí eu vou expulsar Quando eu vou expulsar Assim o cara não contou o trono Eu vou pegar a bandeira Na cara O cara não contou o trono Eu bato É isso aí gente Voltamos aos estúdios Da Maroc TV Obrigado a todos Que colaboraram Que gravaram com a gente Valeu Essa entrevista Vai voar daqui a pouco Às 11 horas Na Maroc TV Pelo Facebook Pelo Youtube Valeu galera Abraço